Tenho uma palavra pra vocês, não desanime Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Esses dias Deus te viu chorar, num canto escondido Você mal podia falar, Deus só ouvia os seus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar, a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar, a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Isso, mano Que coisa linda É a benção sendo recebida Amém, amém Meninas E tem gente que aqui Olha os coraçõezinhos que estão vendo Pelo Youtube nosso do Terra do Mando Obrigada pela participação de todos vocês